É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ GH7, DJ GH7 Volta, volta, botarei a pôrra Vai, olha, olha, olha o que eu inventei Vai, 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 vai Amecedário da putare, da putare, da putare, da putare Isso, cara Isso, cara Isso, cara O menor tá fumadão e vai fuder sem sente E vai botar sem sentimento Isso, cara Isso, cara Isso, cara O menor assim tá topa, vai fuder sem sente Onde a novinha conhece a prostituição Vou passar, vou roçar o pau na bunda dela Vou passar a borroça, o pau na bunda dela Se explicando desse jeito, deixa pra virar que é Vou passar a borroça, o pau na bunda dela Vou passar a borroça, o pau na bunda dela Vou passar a borroça, o pau na bunda dela Vou passar a borroça, o pau na bunda dela DJ GH7, solta a botaria pra ela Chegando a borroça, olha o que eu inventei Amecedário da putaria Isso, cara O menor tá fumadão e vai fuder sem sente E vai botar sem sentimento O menor assim da droga vai fuder sem sente O menor tá fuladão e vai fuder sem sente Onde a novinha conhece a prostituição Vou passar, vou roçar o palabundadrão Se explicando desse jeito, deixa minha piroquia Vou passar, vou roçar o palabundadrão